Vídeo pra quem gosta de swatch de batom, de amastrinha de batom E hoje eu vou mostrar pra vocês esses batons aqui que eu recebi da Eudora São batons e lápis, mas eu vou fazer swatch só dos batons Então vão ser 6 batons Vou começar com essa cor linda aqui, que é a Pink Glam Ela é um pink bem chiclete Um pouquinho mais escuro que rosa chiclete A textura deles é bem mate Eu não passei hidratante labial antes, então tá agarrando um pouco Eles são muito sequinhos Eu tive um pouquinho de dificuldade pra passar porque é bem sequinho mesmo Então é essa cor aqui, o pink Pink Glam A segunda cor chama Nude Confiante E é um tom de nude, como o próprio nome diz Parece ser muito bonito Esse eu passei um hidratante labial antes, então já foi um pouquinho mais fácil de aplicar Deslizou bem melhor Muito bonita a cor A próxima cor é muito linda Foi uma das que eu mais gostei Ela fica entre um nude e um rosa Chama Rosa Inspirador Muito, muito bonita Gente, eu adorei essa cor Linda, linda, linda Já virou um dos meus batons favoritos Adorei a cor, a textura Muito bonito O rosa Inspirador Ele é mate, tá gente? Toda essa linha aqui é mate Tô até com pena de tirar de tom bonito A quarta cor é o bronze Instigante Essa cor aqui, ó Eu não sou muito fã desse tom, não Ele é assim, meio caramelo Mas vamos ver Ele fica com uma pegada assim Alaranjada Eu não sou muito fã Eu acho bonito, mas Não é uma cor de batom que eu uso muito Mas tá aí Bronze Instigante A quinta cor é o vinho Expressão Ele é um vinho Amarronzado Bem escuro Vamos ver como fica na boca Na boca Ele fica mais vinho do que marrom Aqui na bala eu achei ele um pouquinho mais marrom Mas na boca ele abre um pouco o tom A última cor é o rosa corajosa Esse daqui também eu gostei muito Assim que eu abri, eu olhei os tons Esse daqui e aquele outro foram os meus preferidos É um tom de rosa bem bonito Ele tem um fundinho assim, meio uva Acho que deve estar dando pra vocês perceberem E foram esses os batons de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Pra quem prefere ver foto Eu vou deixar um post aqui embaixo Com as fotos que eu tirei dos batons E foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo